A ideia que o Ângelo teve, ó Colocou o gancho no bambu e amarrou com Borracha de pneu, ó Cama de ar Facilitar pegar a rede, colocar umas redes no lugar Olha aí O tamanho desse C pra esse valentão, ó Vamos ver se vai funcionar essa ideia dele, né Então Já pegou? Vai Agarrada Ai Quase Hum Que aí Cruzes Indecência É É É Coloca tudo também dentro d'água, né Joga lá pro lado da areia, ó Então joga lá pra dentro do canal Aí Aí pra entrar valquiriana O O Fim começa, né Virar canô pra você Olha Virar canô pra você aqui Olha Olha só grandão Falei que tinha agarrado o pé da rede Não tem jeito não Não tem jeito não, arranca isso Siguenta cabeça não Esse redão alto também Soltou Tiveu o do agarrador Tá bom Ele acha mesmo Ele é terrível Ele já acha o peixe O Que Policy E mesmo sujando, você ainda acertou a redada ainda. Ah, tirou pra cá, né? Eu decido pra lá, rasinho, ó. Tá vendo, ó? A rede mais esperada, até difícil de achar. Fiz o sepão, que vai vir um caminhão de peixe aí. Ah, agora você pegou ela. Aí que ela tá, ó. Tá a ponta do bambu e puxa pra cá agora pra você ver se não pega ela. Ó, já era. Não! Terrível, velho, olha. Nossa senhora. Olha lá. Ai. Isso, ele é nesse caminhado, mãe. É. Ué! Calamante bruto, velho Cê pão, cê tá bom pra achar rede hoje, hein? Ah, só porque eu elogiei Vamos ver se hoje eu soube acertar ela Vai devagarzinho, vai cair de novo Não quer rasgar ela, né? Ah, você jantou com cordinha? Nossa! Nossa senhora! Ah, meu Deus! Vai aqui, bambu! Deixa eu tirar a onda agora Deixa eu virar pra você aqui, porque o remo faço Nossa senhora! Deixa eu tirar a tira aí Hein? 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 Que testa aqui com medo, cidadão Que testa aqui com medo Que testa aqui com medo Que testa aqui com medo Nossa! 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 E aí Vamos trocar aí Vai tudo Vai tudo Vai Vai então Não mexe não, que você apanha muito o rio Você apanha muito o rio Você apanha muito o rio Nossa senhora Nossa senhora Eu tô ali que eu te falei que você contou Nossa senhora Nossa Você é rei de quando é menino Ah Bebe Ah Você apanha demais, né Ah Quando é bojinho Você falou que tem pouco o peixe aqui, né Olha Olha aqui, olha aqui Olha, você errou a rei colocar esse micharinho de rede aqui tá bom essa peça que tinha que ser essa mesmo tá ótimo fala pra galera, quantas anos de experiência tem que ser arredado? arredado galera, de mais de 25 anos atrás ou mais, tá galera? acredito que tem mais de 25 anos que eu vou lá com esses redes você já pegou muito cascudo aí, anjo? nosso Deus do céu, eu já peguei cascudo já peguei aqui, se eu juntasse o dia dele eu vou falar carro zero conta a história, como é que acontecia ali em cima na cachoeira ali quando o cuspiro subia? acontece até hoje, né? acontece até hoje, mas diminuiu muito igual um fenômeno, se chegava ali você pegava cascudo na mão subia correnteza? subia correnteza, pedra acima olha só infelizmente o ser humano o tempo vai passando diminuiu bastante, mas o rio nossa também era bem marrinho hoje poluiu muito eles desviaram o trajeto do rio entendi estouraram as pedrelhas que tinha entendi tinha mesmo as cachoeiras bonitas, né? destruíram tudo muito rico em dourado, piau depois é só a galera que Deus vai destruir o mundo Deus vai destruir o mundo não quem está destruindo o mundo são mais negros que o ser humano verdade nós já vamos acabando com tudo verdade ainda bem que não é peça controlada, né? ainda bem que Deus ainda tem misericórdia da gente ainda verdade graças a Deus mas Deus sabe também que a gente só vem buscar aquilo que é necessário a gente não tira nada do rio que não é necessário verdade se parar o canal para, né? tem que ter as filmagens, né? o pessoal gosta do Tem Bruto tem Bruto, né? a gente tem família, né? a gente tem aluguel para pagar tem aluguel, tem água, tem luz as coisas são difíceis, né? agora, na hora, ô anjo na hora que o canal saltar o primeiro pagamento eu já vou pegar a rede já soltando peixe isso aí não precisa mais, né gente? entendeu? isso aqui, infelizmente, a gente faz quase obrigado tem que fazer é que a gente quer fazer isso não mas a gente vai fazer o quê? vai parar o canal? é, é a gente depende da pescar aí depende olha que cara não, soltar é soltar é é perder verdade isso aí, carazinho cascudinho é perda de abate, entendeu? soltar igual nós soltamos aqui, de uma carpa vermelha entendeu? isso aqui douradinho de ontem já se viva eu soltava ele também isso aqui também, galera só morre aqui o que Deus quer que morra também isso aí é verdade o que Deus quer que não pegue não pega não isso aí é verdade isso aí, nossa tem dourado tem surubim tem tambaqui tudo nesse rio mas ninguém pega ninguém pega mas tem muito eu sei que tem